E aí Olá sonhos, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Seu, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Shift 2 pra você E vamos correr, meus amigos, vamos correr Deve dar pra perceber, né, que eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia, na mesma noite, na mesma madrugada que o vídeo de ontem, né Eu estou aproveitando aí que não está calor, não está calor, mesmo eu suando, né, eu estou suando por conta dessa luz na minha cara Não está calor, não está chovendo, né, importante pra não cair a luz nem nada do tipo E eu estou com vontade de correr, né, muito importante isso também, estou com muita vontade de continuar jogando E a gente vai finalizar essa aqui, essa categoria aqui do Moderno B Esse conjunto de corrida do Moderno B, Tour de Velocidade de Londres São, ah, vão ser mais quatro corridas, tá, tá, é, é, esquecido, né Não é como se tivesse passado um dia, se passaram só alguns minutos, que eu gravei o vídeo de ontem Tá bom London Club Driver Quatro voltas, deve ser bem curtinho Vamos lá Corvette, ainda tenho trabalho pra você Ó, tem uma rampinha ali, ó Essas rampas vão ser muito perigosas Vai, 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 tem que passar essa porra aí logo Vai, cara Não, carro, porra, vira pro outro lado, tá de brincadeira Tá de zoeira comigo, só pode Parece que no momento em que o carro encosta aqui nos oponentes Ele... Eu perco o controle dele Eu só consigo acelerar ou diminuir Eu não consigo... Virar Porque se eu viro pra um lado, ele vira pro outro Se eu viro pro lado que ele tá sendo empurrado Ele continua virando pro lado que tá sendo empurrado Isso é uma merda Essa aqui eu acho que não vai dar pra ganhar, não Se eu viro pra ganhar, tá... Tem quinto Isso é difícil Isso é difícil Isso é difícil Isso é difícil porque eu tenho que reduzir nas curvas Não, Redentão, não freia Terceira volta Caralho, 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 não roda Ah, caralho, aí eu perdi mesmo O desespero não faz contigo Não... O spoiler caiu Vamos só terminar então né, pra eu tentar de novo Vamos só terminar então né, pra eu tentar de novo Puxando pra direita Puxando pra direita, mas quando eu viro pra direita ele não vira Faz sentido Faz sentido Que pariu, carro Vai Também, sétimo já é uma humilhação suficiente Tem nem o oitavo Ah, cara, você está fora das três Bem, boa sorte na próxima vez Ah, né Mais sorte na próxima vez arrombado Ah, não consegui terminar em sétimo O Lamborghini nem passou não Bom, já volto Aê O jogo queria muito que aquela Redentão ganhasse Ele queria muito Que a Redentão ganhasse Porque, caraca, que loucura Foi sofrido Foi sofrido passar dele Ah, humilde Ah, humilde aí Não atrapalha não Ah, conheço essa curva aqui Isso aqui é um London River Caraca 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 Caraca, a Redentão fazendo essa curva Perfeitamente Ó Esse Corvette está me atrapalhando Porra Porra, Corvette Vai tomar no... Caraca, cara Sai Tem duas voltas só Vai ser difícil ganhar É Volta na liderança não vai ter Ah Isso eu preciso passar dele Ou se tivesse três voltas Isso aí Bate mesmo Bate mesmo Eu vou te fechar Batei em você Que eu quero ganhar Corvette Ficou possuído Ficou puto Deixaram ele pra trás Ele tá pegando meu vácuo Ele tá pegando meu vácuo Ele tá pegando meu vácuo e reventou o vácuo dele Tô Também demais Como é que a senhora não deu melhor Muito perto Dane-se as culpas Reventou deve ser muito boa Pra ela ainda tem um trabalho assim Quase subi de nível Nossa, essas duas corridas aqui demoraram Pra acabar, hein Demoraram bastante Enfim Três voltas, circuito é grande também Também é London Raceway No Shift 1 que era London River Tá bom Tá bom Vem no céu Por que você tem uma Lamborghini Que merda E aí McLaren McLaren é não, né Mercedes McLaren é outra Tá potente Claro que tá potente Final Nossa, olha esse filetezinho aqui pra passar Que absurdo Essa coisa que ele fez, cara Nossa É, porque se ferrar ali Não precisa de muito não Pois é, vamos só ali, né Eu sei que circuito é esse Só que eu nunca fiz ele ao contrário Do Shift 1 Era sempre De lá pra cá Daqui Pro outro lado E esse carro Não faz como eu vou mais não Que eu sou Mano, eu tô na primeira volta Que bosta Vamos descer Escurra Pouca coisa não Imagina esse carro Que eu trai atrás de mim Deve ser a Lamborghini A Lamborghini É a Mercedes Uma volta Uma volta Foi por aqui Que eu passei Aperto Aperto Muito perto Subgenível Epa Aperto Aperto É, menino Ele volta Perfeito Como? Como se eu Saia da pista Ali naquela curva Uma gafo e ele me passa Certeza Com certeza que uma gafo e ele me passa Dominei Oh yeah Olha só Olha só Olha só Agafei Certe 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 Vamos fazer na curva Bárbara Para Boa, fugado hein, 3 voltas disso aqui é ridículo, 2 era mais do que suficiente, tudo bem, sub de nível, tá, amuflagem em dinheiro, próximo nível eu vou ganhar dinheiro, tá, tá bom. Putz, que note. Fechou duas mãos. E de novo, essa maldita dessa Lamborghini em primeiro. Por quê? Se eu ganhei a anterior. Porra, isso é muito injusto. Posso acelerar na mão. Muito perto, muito perto, muito perto, muito perto. Agora ela desacelerou, é mole. Uma zoeira de mau gosto. Vai cobrar. A sequência de corvinhas ali é perigosa. A sequência de corvinhas ali é uma coisa toda, e a sequência de corvinha. É mole. Você vai fazer isso? Eu sei. É mole pra você, meu garoto. É mole com a corvinha. Você vai fazer isso? Eu sei. Você vai olhar o pegar o caisão. Eu sei. Ué, não entendi por que que eu não dobrei aquela outra curva ali. Não faz sentido nenhum isso. Eu saquei por que eu não dobrei aquela curva ali. Não faço questão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Por a concentração aqui. Beleza. Muito bom. Nesta noite, Whitehall Drive de Londres. Los Angeles. Deu a velocidade de Londres. Ok. Foram longas corridas. Eu finalizei agora as modernas. Modernas? Moderno B. Beleza. Com as modernas B finalizadas. Faltam as contra o tempo. A primeira é um time attack europeu. Isso aqui é um carro? Não. É o meu carro, né? Eu olhei essa porra ontem e esqueci. Ontem não, né? No vídeo anterior. Time attack asiático. Tá bom. Se o jogo me obrigar a comprar um carro, eu compro. Se não, não. Mas, bom. A gente corre mais. Porém, isso fica para o próximo episódio. Então, bom. Para que eu gostei disso. Então, like e se inscreve. Se você gostou, compartilha. Ou deslike, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí